Está circulando nas redes sociais, se eu não me engano, desde ontem, um pedido de auxílio financeiro por uma ONG do nosso município com o objetivo de ajudar animais que estão no canil da Prefeitura Municipal de Piuí. Eu quero esclarecer para a nossa população que essa campanha não parte da Prefeitura Municipal de Piuí, não tem um aval da Prefeitura Municipal de Piuí e que esse tingeiro não será utilizado no canil municipal e não será utilizado pela Prefeitura Municipal de Piuí. Não estou aqui para entrar em embates com nenhuma organização não governamental, cada uma faz muito bem o seu papel, mas dizer que nós temos gestão e fazemos muito bem a gestão do nosso canil. Fizemos a reforma desse local no ano passado, realizamos mais de 100 castrações todos os meses, inclusive essas organizações não governamentais recebem auxílio financeiro da Prefeitura Municipal de Piuí. Todas as medidas jurídicas cabidas que forem necessárias serão tomadas a partir de hoje.